A Associação Daramão de São João do Ivaí é uma rede de apoio a pais, familiares, crianças e adolescentes afetados por uma síndrome ou condições congênitas que causam má formação de membros. Jane Poterico veio à Assembleia pedir mais apoio do poder público. Jane Poterico de São João do Ivaí falou no grande expediente da Assembleia Legislativa sobre o problema da agenesia de membros. Ela tem uma filha com a doença e fundou a única entidade do Brasil que trata do assunto. Eu sou mãe de uma criança de 3 anos que nasceu com agenesia. Ela nasceu com ausência da mão direita, não se desenvolveu durante a gestação. E o que acontece é que a maioria das crianças e das famílias dessas crianças não tem nenhum tipo de atendimento, de apoio, de acolhimento. E nós vemos uma ausência de políticas públicas para atender a esta questão. Então, nós precisamos que a causa seja conhecida, que as síndromes sejam divulgadas e que essas famílias tenham de fato um acolhimento e o atendimento necessários. A proposição foi do deputado professor Lemos. A Associação Daramão é a única associação no Brasil que está desenvolvendo esse trabalho como as crianças, como as famílias dessas crianças e com vários voluntários para incluir crianças, adolescentes, jovens e adultos também que precisam de próteses como estas, que são de custo muito baixo e que melhoram a autoestima dessas pessoas e também a autonomia dessas pessoas melhora e a inclusão acontece. Então, o resultado é muito positivo. Por isso, fazer com que a população conheça o trabalho e possa também, quem precisa procurar a associação e quem pode contribuir, dar a sua contribuição. Legenda Adriana Zanotto